E aí galera do YouTube, sejam bem-vindos de volta ao meu canal, que quem fala é o Mike Chase. Estamos de volta com o Action Not Included aqui na nossa primeira megabase. E acompanhando aqui o Júlio Cesar vindo trazer o lixo radioativo, belezinha. Estamos agora, temos a quantitativa de lixo radioativo aqui, que a gente precisava para fechar o wirelock em definitivo. Por que ele pegou essa terra aí? Beleza, pegou a terra que estava aqui, já fez o que eu precisava que ele fizesse. Porém soltou um pouco do vapor que estava aqui, fechou, soltou né? Deixa eu mandar vir alguém trancar aqui, só para não fechar mais nada. Porque aqui nós temos oxigênio poluído agora. Será que vai ter vapor? Não sei, mas eu vou querer descobrir. Vamos testar. Danilo está vindo aqui trancar isso aqui, vai ficar tudo fechadinho bonitinho. Já trocou para o Júlio, foi fazendo uma vez aqui Júlio. Deixa eu já também trazer esse fio aqui para baixo. Esse aqui ó, está feito. Aí aqui também resolvi fazer essa fileirinha de bloco de pali de fundo. Para deixar as coisas que caíram, tipo a água aqui ó, deixar paradinha ali. Vai que né? Vai que né? Deixa assim trancar aqui. Ah, agora sim trancar. Então agora aqui a gente pode deixar em nove. Aqui tem oxigênio poluído. Eu já vou descobrir se isso aqui vai funcionar ou não, tá? Aqui, deixa eu acelerar esse cara. Vou deixar uma alavancazinha de sinal aqui para trabalhar com isso ou não. Eles já vão construir aqui. Aqui em Kentucky já está em 412. E eles desceram tudo aqui sim, senhor. Construíram ali, construíram. Então eu posso vir aqui para construir esse pedacinho também. Aqui a gente cava aqui e constrói aqui. E aos pouquinhos vai subindo. Aqui também se eu quiser eu posso filacrar esse cara. O problema é que se eu soltar esse oxigênio, eu acho ele fechadinho aqui né? Depois eu penso em algo com esse cara ali. Tá, deixa eu escavar aqui e aqui. Aqui eu só quero que esse magma vá se embora, tá? Pelo menos até aqui ó. Belezinha. Esse aqui, esse aqui eu posso deixar. Aqui a gente escava aqui e constrói ali. Aqui a gente escava ali e constrói aqui. O duplicante ele escava na diagonal. Aqui eu poderia traçar um bloco também. Não, não precisa, deixa assim. Aqui tudo vai esfriar, tá? Uma hora vai virar, vai ficar frio. Tenho fé que vai ficar frio. Ó, chegou até ali, belezinha também. Tá, agora deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui. Esse bloco que eu posso desmontar e construir aqui, sim. Tá, aqui tudo foi, foi. Então vamos descer. Eu vou botar esse material todo pra baixo aqui. Tá, esse material todo pra baixo. Sim, né? Olha aquele, olha aquele, olha aquele aqui. Olha a treta, vem construir logo. Bora, 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 bora que vai estourar. Bora que vai estourar. Bora que vai estourar. Esse aqui não aguentou, cara. A pressão daqui foi maior. Eu imaginei que isso fosse acontecer. Porque eu não posso abrir esse vulcão. Ah, eu não posso abrir esse vulcão, cara. Constrói aqui, constrói aqui. E vamos subir mais um pouco. Vou botar tudo com prioridade já. Quero que eles fecham ali. Beleza, fechou ali. Agora essa ali tá safe. Posso desmontar esse e construir aqui. O que é que eu tenho que construir aqui, ó. Não vai ficar um quequezinho de magma aqui, né? Só pra incomodar, né, cara? Deixa eu ver se eu consigo construir aqui. Vamos ver. Tentar destruir aqui pra ver se vai dar bom. Ou se vai dar muito ruim. Beleza. Esse eu posso desmontar e construir aqui. Tudo prioridade já, cara. Não tem muita coisa pra fazer. Mas é que a prioridade já, eles param até de comer, tá? Essa aqui é a diferença. Eles dão prioridade a fazer do que comer. Aqui, aqui. Destrói aqui, aqui. Agora constrói, Lens. Destruir esse. Já destrui esse bloquinho aqui. Tá, e aqui a gente escava mais um pouco. Deixa eu travar aqui pra trabalhar. Eles não chegam ali? Chegam. Mais um. E na diagonal, cara. E na diagonal dá, eu acho, cara. Aqui a gente tem um probleminha agora. Se eu escavar essa parte, ele já pode soltar. Essa aqui, né? É aquela ali. Deixa eu escavar já aqui. Escaldando. Passou por aqui. Tá escaldando. É, estão escaldando que eu tô passando por aqui. Porque o magma daqui subiu, né? Ele veio todo pra cá. Vamos criar mais uma. Mais uma fileira. Pra ver se vai dar bom. 410, ó. Eles estão escaldando porque eles não chegam ali. Mas tem que eles construírem, eles vão chegar. Aqui, cara. Como é que eu vou fazer aqui agora? Aqui eu ainda consigo chegar ainda. Aqui eu ainda consigo chegar. Ah, oxigênio da onde, cara? Oxigênio da onde? Ah, ele devia estar aqui, ó. Esse armário. Pô, aí é pra acabar, né, cara? Eles estão escaldando ainda, cara. Eles estão escaldando porque eles não passam por aqui, ó. Tem muita fileira de dois aqui. Que eu teria que fazer. Bloquinhos. Uma coisa assim. Dá uma fila de asia nova aqui pra escavar nessa aqui de uma vez. Pô, veio oxigênio por tudo, cara. Mas não chegou aqui em cima porque não passa daqui. Ah, eles estão escaldando por causa desse oxigênio aqui, ó. Ai, cara. Sacanagem isso, cara. Isso é sacanagem. Eu não vi esse oxigênio, cara. Pior que eu não consigo nem bombear pra dar pra fora disso, cara. Vamos escavar aqui. Pra espalhar esse oxigênio. Eu tenho, na verdade, uma bomba, né? Posso usar de nióbio? Será que funciona? Agora espalhou. Agora espalhei por tudo. Deixa eu ver se funciona aqui. Vamos construir nióbio. Vamos construir mais aqui assim. Aqui uma. Vou botar outra aqui. E a gente tira esse aqui com um tubo de gás. Até aqui. Vai ter que levar a energia lá pra baixo. Feito. Eu prometo que eu já ia ter que fazer isso de qualquer jeito, tá? Aqui eles vão ficar escaldando, escaldando, escaldando. Peraí, tá amarelo. Aqui a gente não precisa mais. Eu só precisava chegar aqui pra construir mais um aqui. Incapacitado. Cara, olha o Lemzy. Alguém vem salvar o Lemzy, por favor. Pegou o Lemzy. É, mas... Eu tenho um quilo. Um micrograma. Eu tenho uma grama, cara. Termina, termina, termina. Termina aí também, Eric Leão. Arranca daí agora. Sai daí. Cancela tudo aqui. Ah, mais um cai incapacitado, cara. Prioridade 9. Prioridade 9. Magnus. Quem tem incapacitado? Eric Leão. Beleza. Bota aqui, Eric Leão. Bora lá salvar ele. Bora, 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 bora. Go, 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 go. Tá, aqui nós temos oxigênio também. Então deixa eu fazer, deixa eu cancelar essa parada toda pra cá. Pra ninguém descer. E aí aqui eu boto uma dessa aqui. Aqui. Beleza. Tá oxigênio ainda? Tá subindo? Tá, mas muito devagar, né? 409. Boa. Gordote, como está aqui? De fogo aqui, 10 quilos. Eu acho que não preciso mais disso aqui. Não, né? Porque aqui em florescar. Fechou. Deixa eu reativar esse cara. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui. Vapor. Vapor, vapor, vapor. Eu tenho que colocar aqui. Tubo de aço. Beleza. E eu tenho que fazer um esquema aqui. Por causa da água que eu estou colocando ali dentro. Por causa da água que eu estou colocando. Que é uma água que está vindo água poluída. Mas deixa eu ver o quanto de vapor que eu tenho aqui. Seis quilos de vapor. Sim, eu vou precisar de mais vapor. Vou precisar de mais vapor. Se eu desmontar esse cantinho aqui. E construir esse bloco aqui. Eu consigo colocar esse cara aqui. É, esse é o problema de usar a água poluída para fazer isso, tá? Dá para fazer, dá. Mas tem essa pequena treta disso aqui. Porque a água poluída vai cair aqui. Vai virar vapor, tá? Não tem problema. Lixo radioativo, ó. Porque o lixo radioativo cai quente aqui. Então não tem problema. Quanto que o material tem aqui, está parado. Quanto que eu tenho de material aqui é 11 quilos. Tá, vamos reativar isso aqui. Está no máximo. Vamos botar 0.1. Só vai passar um bocadinho de nada mesmo. Então a cada ciclo vai 0.1. Tá, deixa só terminar de construir isso aqui. Para voltar a bombear. Beleza. Acho que aqui deu. Voltou a bombear para cá. Bombeando o lixo radioativo. Tá, então acho que agora que eu posso... Religar, né? É aqui. Vamos ver. Vou pegar 10 quilos. Vou colocar ali. Ele vai ficar ligado por 10 quilos. Tá, a água poluída vai cair ali? Vai. Eu quero ver o que vai acontecer com essa água poluída. Se ela vai cair aqui. Ou ela vai ficar por aqui em algum lugar. Para daí sim eu dar um destino. Ah, faltou aqui, ó. Pequeno detalhe. Pequeno, pequeno, pequeno detalhe. E trazer a nafta para cá. Fala aí, nafta. Como é que está a nafta? Aí, ó. Começando a pingar a nafta aqui. Boa, hein? Quantos quilos? 20 quilos de nafta eu já tenho aqui. Muito boa isso. Se eu quiser só um pouquinho eu limpo aqui, ó. Tanto faz. Limpo aqui mesmo. Por que parou? Por que parou? Por que parou? Por que parou? Por que... Porque tem muito líquido aqui. Porque eu esqueci que isso aqui tem que entrar em uma ponte. Se não entra em uma ponte é treta. Até colocar a ponte já aqui, ó. Bora alguém aqui esvaziar. E aqui como é que ficou? Ah, aqui está bem controlado agora o vapor. Essa estrutura toda aqui já não oferece tanto calor assim. Por que eu não vou poder abrir, está lá embaixo. Mas posso fazer isso. E vou fazer. Tá, trouxeram água para cá. Agora deu, né? Deu. Voltou a circular. Beleza. Reatório em fusão. Eita, nós. Começamos bem, hein? Começamos bem. Reatório em fusão. Por que ele entrou em fusão, cara? Sem resfriador? Sim, sem resfriador. Esqueci de ligar a água nele. Puta, que pariu, cara. Vamos ver a treta que vai dar isso aqui, cara. Olha a treta. Olha a treta. Olha a treta. Para que não quebre nada. Quebrou aqui, mas fechou. Não tem problema. O que mais vai quebrar aqui? Eita, nós. Eita, nós. Eita, nós. Eita, eita, eita. Quebrou-se tudo. Vamos reparar isso tudo aqui. Não guardando entrega de uraninho enriquecido. Tá fazendo brinca palhaçada, né? Aqui. Deixa eu botar 0.1 de novo aqui. Isso. Minha nossa senhora. A treta que deu. Tá bombeando água. Não, só o lixo vai doativo. E aqui em cima, como é que tá ficando? 900 quilos de lixo radioativo. Ele não pinga. Ele não pinga por causa dessa água poluída mesmo. Essa água poluída poderia evaporar já, né? Não adianta eu colocar um gás aqui. Mas adianta talvez eu colocar um desse aqui, ó. Pra deixar fechado. Tá, será que eu tenho alguém que vem... Não, né? Desmontar. Tem que botar alguém pra minerar essa bagaça aí. Aqui, essa que vazão perigosa. Cório. Quem que chega até ali? Lamsey. Lamsey, Lamsey, Lamsey. Deixa eu pegar por ordem aqui. Ó, arqueiro já tem. Arqueiro. Asaque. Mais um tá bom. Hum. Diego Bosco. Tá em 19 já, cara. Não dá pra colocar mais nada pra ti, não. Felipe Florentino. Beleza. Vocês três serão os escavadores de código. Como é que tá ali a radiação aqui. Eita, nós. Radiação pesada. Radiação pesada. Deixa eu fazer umas pedrinhas. Ensina a bótica. Deixa eu colocar aqui, ó. Liga um cabinho de energia. Aqui. Eu vi um cabo de energia passando aqui. Aqui, ó. Beleza. Só pra construir ali. Deixa eu continuar. Apertei o F, cara. Beleza. Deixa eu continuar a fazer isso aqui, ó. Antes que os... Que os bichinhos sumam, né. E eu perco de novo eles. Então aqui é um... Auto coletor. Pode ser quatro. Galera, deu um probleminha na gravação. E... Acabei perdendo o vídeo. Na verdade não foi a gravação. Foi no meu HD. Que ele não gravou mais. É, encheu. Deu que eu limpei já. E já continuei gravando, tá. Então aqui eu tinha colocado pra construir isso aqui. Tava descrevendo como montei. Como montaria isso aqui. E agora ele tá montado, tá. Aqui também, ó. Vai ficar desse jeito. Nós vamos aproveitar os vagaluminhos pra gerar energia solar. Por isso que já tá desse jeito aqui. E aqui. Essa... Essa escada. Eu tracei com base no... Eu ia traçar com base nessa aqui. Por causa do neutrônico. Que é o mais distante. Mas aqui embaixo tem outro. Aqui tem outro. Então vou traçar aqui o fim. Qualquer coisa. Se eu precisar. Que alguma coisa tá traçada. Que isso aqui seria o fim da base aqui no lado esquerdo. No lado direito, né. Aqui no lado esquerdo eu não fiz. Já fechei. Já tô usando pra dentro aqui. Mas também não tem problema, tá. Não vai interferir muito no... Que a gente quer fazer. Aqui já trocaram pra aço. Sim. Acho que tá tudo desligado, né. Beleza. Tá. Tem gente escaldando aqui. Até onde vocês viram, mas... O oxigênio. Que provavelmente tava aqui, ó. Soltou, tá. Espalhou. Ele tá indo pra todos os cantos. Até que já tá com menos aqui. Mas esse... Esse aqui é o suficiente pra dar dano nos duplicantes. Então primeiro construo um aqui. Pra tirar essa bomba daqui. Tem que ser, cara. Vocês vão ter que levar uma briguinha. Vomitando radiação. Tá. Aqui a radiação eles tão vomitando. Por conta lá de cima que estourou o... O radiador, né. O que que é isso aqui, cara? Tá. Aqui, ó. Foi esse cara. Aqui ele tá pra fazer sempre com prioridade 9. O que ele vem pegar? Só que tem uma tretinha. Tem uma pequena treta aqui, né. Que é água. A água eu tinha ligado a água aqui embaixo. Mas por um acaso veio água poluída. Água limpa aqui, ó. Tá. Então eu tenho que desconectar aqui pra essa água voltar pra cá. Tenho que desconectar aqui pra essa água apenas descer e desconectar aqui. Aí nós vamos passar a usar apenas a água que tá vindo daqui novamente. A água que tá vindo dali? Não. Na verdade, não. Na verdade, eu quero parar aqui também. E ligar aqui. Beleza. Agora sim. A água aqui vai vir tanto daqui quanto de lá. Aqui, talvez? Toda a água que vem de lá ou daqui. A preferência vai acabar sendo essa? Sim. Está acabando sendo essa. Ah, por que que tá ao contrário, cara? Eu inverti a ponte aqui, ó. Pra ele usar só daqui. Ah, então vamos desmontar tudo. Inverter a ponte. Vamos fazer assim, ó. Aí da próxima vez é só ligar. Direto. Aqui vai ligar aqui. Essa ponte aqui também. Deixa eu ir, deixa. Passa assim também, ó. É qualquer coisa, é só ligar de volta. Não sei destruir nada, não. E aqui em cima, como tá? Ninguém veio construir a tapa, porque ele tá desligado. Deixa eu ativar aqui pra abrir. Ó, aqui deu certo, cara. Aqui virou vapor. Ó, o chão incluído de vapor. Deu mais certo do que eu imaginava aqui. Que a esquentou. Aí, ó. O risco radioativo, 98kg. O risco radioativo. Então tudo vai ficar pressurizado aqui, ó. Deu mais automático do que eu imaginava. O tiro tá indo pra lá. Tá enchendo ali. Beleza. Tá, acabei de ver um problema, cara. Que isso eu terrorou. O que que é isso aqui? Terra. Ah, o vapor deve ter transformado em terra. Cara, se cair a bomba aqui, eu tô frito. Que merda, Batman. Não é bloco de metal, cara. É bloco reforçado que eu quero. Vem aqui porque se cai. Ah, se cair ali, vai dar muita treta. Ah, caiu, né? Ah, caiu, cara. Lixo radioativo. Perdi aqui, ó. E o vapor tá todo indo embora. Ainda bem que eu tenho um pouquinho de lixo aqui. Lixo radioativo sólido. Mostra. Ficar com prioridade já. Ó, cai bem aqui. Cê tá merda. Não deu muito certo, cara. Chega até aqui. Chega. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Lácia mais. Eu não acho que eu tenho dano sobreaquecimento, cara. Não tá mais esfriando isso aqui? Ah, não. Não vai esfriar. Tanto eu não liberar aqui. Isso aqui não vai esfriar, cara. Aqui. Pra liga pra cá. Aqui, prioridade já. Tem que liberar isso aqui, cara. A água travou toda aqui. Termina, galera. Deixa eu cortar aqui. Não. Aqui, pronto. Não, não, não. Pra cá. Pode ser, cara. Pronto. A água agora vai sair daqui. Boa. Já cortei aqui. Belezinha. Tá. Então agora, deixa eu chegar aqui. Esse cana de líquido a gente desmonta. Com a prioridade já. É que vai voltar a circular, tá? A água vai voltar a descer. Como é o esperado. Tá. E essa água que tá sobrando aqui. Eu tenho que mandar pra algum lugar. Se ainda sobrar água aqui, cara. Pra fazer... Não é o ideal. É o que a gente tem. Porque o primeiro ele vem pra cá. Pra gerar água aqui, ó. Se sobrar, ele divide nos quatro. Eu acho que é isso que vai acontecer, tá? Isso aí. Eu acho que tem bastante água. Dá pra jogar aqui por enquanto. Ou eu tenho que fazer uma super personalização como essa aqui também. Tá? Aqui o cano foi destruído. Então agora a gente tem que ligar esse aqui. E desconectar esse aqui. Só pra aquela gotinha de... De petróleo vir pra cá. Radiação. É, eu sei que vocês estão com radiação no couro. Terminaram? Terminaram, né? Deixa eu tirar aqui. Esse aqui aqui. Tem energia já. O que que não tem energia? Tem? Tá ligado? Tá ligado? Ah, não. Falta um pedacinho ali. Tá. Deixa eu tirar tudo ali. Aqui é prioridade nove. Agora deixa eu catar os vagalumes aqui. Já perdi os vagalumes. Aqui tem um. Vou ver pra cá. Olha onde tem mais vagalumes aqui. Acho que sumiram. Aqui tem mais um. Vou ver pra cá. Realidade já já. Falta um. Eram três. Cano de líquido. Desmonta. Venha aqui desmontar aqui já. Beleza. Ué, não deu certo? Será que não deu certo por causa dessa água aqui? Ai, não deu certo por causa daquela água ali, cara. Por que que não deu certo, cara? Será que eu não tenho o que fazer aqui, cara? Será que alguém vem construir aqui? Acho que não, né? Tá, vou fazer o seguinte, então. Vou destruir aqui. Aqui. Construir uns bloquinhos aqui. E essa água vai deslocar pra algum lugar. Não sei se vai funcionar. Eu não consigo chegar aqui, ó. Ai, que saco, cara. Dá, dá, dá pra chegar ali. Já sei como é que eu vou fazer. Destrói aqui. Destrói aqui. Eu tenho que só tirar a água dali. Essa água daqui, ó. Então eu vou fazer assim. Eu vou desmontar esse cara. E desmontar esse cara. Aí essa água vai subir aqui. Bem, lindamente. Água. Aí aqui a gente constrói um bloquinho desse. Só pra construir. Destruir essa água. Aí aqui eles fazem esse cano aqui, aqui, aqui. Com prioridade já. Acho que aquela gotinha lá vai servir. Tá? Deixa eu ver em gordote aqui quem que é soterrado. Tá? Quem que é soterrado. Apaga aqui, apaga ali. Já tá enchendo hidrogênio de novo. Aqui como é que tá? O vapor tá baixo. Beleza. Falta ali. Beleza. Aqui tá dando sobrecarga, assim. Que eu tenho que descontar. Tá? Tá. Vamos preencher aqui. Tá. O oxigênio tá saindo daqui devagar, mas tá saindo. Aqui ó. Dei uma aberturinha maior. Opa! Aí ó. Temos a primeira rocha igreja gerada. Agora a temperatura começa a transportar mais devagar. Acho que aqui eu posso abrir. Apesar deles terem acesso aqui embaixo. Eu quero construir um bloquinho desse. Eu tenho aço. Vou construir um bloquinho de aço aqui. Só pra aumentar a velocidade de transferência do calor. Ai, Jesus amado. É que eu fui, cara, pegar cobalto lá embaixo, cara. Beleza. Quem que tá escaldando aqui? Que isso? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Líquido. Sólido. Que que é isso? O oxigênio acabou. Tem uma tonelada de oxigênio. Ver o interior. Ver o interior. Que que é isso? Que que é isso? É. Que que eu posso fazer aqui? Deixa eu ver. Bastante oxigênio, cara. Tem que ter um jeito de gerar oxigênio aqui dentro. Aqui na base. Tá. E eu tenho que tirar esse dióxido de carbono daqui. E o que que eu posso fazer? O que que eu posso inventar aqui? Posso botar um desse aqui, não. Eu posso botar um desse aqui, ó. Beleza. E aí, esse gás aqui, a gente liga aqui. Esse cara aqui, a gente liga aqui. Beleza. Já tá até ligado. Já está até ligado. Tá. A atividade já também. Falta energia. Já tá ligado também. Então construa aí, rapidaço. Pra gente tirar esse dióxido de carbono daí. Tá. E eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Sensor de ar. Sensor de elemento. Colocar aqui. Assim, direto, ó. Que é pra sair daqui só o dióxido de carbono. É isso aí. Então ele vai bombear a parte de baixo. O dióxido de carbono. Acho que assim vai dar uma... Uma desestressada. Tá. Enquanto isso, aqui em Kentaiko ainda. Aqui em Kentaiko ainda, eu posso fazer o seguinte, cara. Fazer desse jeito. E aqui, florescar. Chegaram ali, chegaram, né. Tá. Deixa eu reconstruir aqui. Aqui. Deixa eu tentar destruir esse cano aqui. Pra ver se vai voltar tudo que eu quero ali. Tá. Aqui, eu poderia fazer o seguinte, cara. Aqui tem dióxido de carbono. Construíram aqui. Construíram. Permitiram o uso manual. Mas que merda. Desmonta. Escaldando. Calma da Silva. Onde é que você tá, Calma? Por que você tá descendo aí, cara? Por que você tá pegando obsidiana pra fazer o material aqui, beleza? Aí, ó. Temos dois bloquinhos de rocha ígnea. Fora o que caiu aqui, tá? Só que aqui é rocha ígnea. Começa a transferir menos calor. Então deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa essas bagaça aí aqui embaixo pegar o material. Desmonta isso, cara. Quase que ele fica e pronto. Agora vocês não acessam mais ali. Olha a cambada. Aqui sim acessa. Vou conseguir mais um bloquinho de aço. Pra manter a transferência de calor alta aqui. Como é que tá o oxigênio. Aos pouquinhos tá saindo. Tá. E aqui florescar. Já tem que liberar os duplicantes ali. Ah, aqui fecharam. Tá protegido agora. Só tem que trazer pra cá um... Aqui tá no vácuo também. Lixo radioativo sólido. Mover para cá. Vieram os vagalumes pra cá, né? Então aqui eu tenho que botar com prioridade 7. Pra ele carregar de lá pra cá. E eu tenho que botar a chocadeira. Daqui a pouco ele solta o ovinho. Tá. Aqui fizeram. Aí fizeram. Ele vai descendo e vai fazendo. O que que deu? Gerador ocioso. Por quê? Ah, a turbina tá muito quente. Por quê? Por que não tá esfriando? Por que que não tá esfriando? Por que que não tá esfriando? Aí fica sem energia se vocês não esfriarem. Ok. Acabou a bateria geral, cara. Deixa eu botar mais dois desse aqui. Que eu acho que acabou a bateria. Vou botar essa bomba que tá ligada aqui embaixo o tempo todo. Ah, e eu tô sem bateria. Hum, eu não tenho bateria nenhuma. Essa foi a treta. Mas a bateria é de aço, cara. É o que me resta. Tá, deixa eu já fazer aqui a carga do foguete. É ali? É. Não, deixa eu ver se tem que material que tem aqui. Tem petróleo, esse aí. Carrega esse petróleo pra dentro do foguete. Pra gente poder partir daqui, né? É, tá se gastando tudo, tá? Aqueles painéis solares ali em cima. Eu não tô dando conta. Acho que mais um. Se vocês construírem rapidão esse mais um. Aí, ó. Mais um já deu. Um alívio. Esfriou aqui. O povo tá tentando esfriar. Tá virando um tubinho já aqui, ó. 407. Se eu botar um bloquinho aqui, o que acontece? De aço. Isso aí, ó. E aqui? O que eu acho que já tá com a quantidade suficiente? Que não incomoda mais os duplicantes. Vamos montar aqui. E a arte amarela, onde, cara? Tá a água que tá vindo daqui. Se a gente tá sobrando. Deixa eu ver aqui. A água tá vindo pra cá. Tá de boa. Aqui voltou a ter petróleo. Então agora a gente pode desconectar aqui. Beleza. Ali vai encher. Não, faltou aqui, ó. Aqui ficou um pouquinho de hidrogênio, mas whatever. Não vai fazer diferença. Tá, arrumamos aqui, hein. De novo. Deu treta, mas arrumamos. Agora a água vai poder voltar vir pra cá. Aqui eu tinha feito. Nem lembro que eu tinha feito aqui. Pra água voltar pra lá. Era uma ponte aqui, ó. Como é que estão meus vagalumes? Como é que estão meus vagalumes? Morreram? Não, viraram adultos. Beleza. Alerta amarelo. Por que que tá dando alerta amarelo aqui? Sobrecarga. Por que sobrecarga aqui? Esse fio vem de cá. Passa por aqui. Sobe aqui e vai pra lá. Beleza. Aí daqui vai pra lá. Tá, esse aqui a gente vai cortar. Beleza. Sim. Tinha feito isso há algum tempo atrás. Que essa coisa aqui tá... Isso. Show. Vai esfriar esse hidrogênio tudo aqui. Vai dar trabalho? Vai. Daqui a pouco esfriou. O oxigênio já esfriou. Friozinho de novo. Aqui o resfriamento da base. Tá de... Belezinha. Que eu já posso ligar de volta? Posso ligar de volta? Aqui eu já posso ligar de volta. Tá bem se cortar aqui? Não tem se cortar aqui não. Tem que ligar aqui. Beleza. A água tá voltando a circular. Voltando a circular. Subindo. Vai esfriar. Subindo no paralelo também. Ele vai primeiro encher esses dois da esquerda. Pra depois começar a subir aqui. Isso aqui é o último. A propriedade é a ponte. Vai encher? Vai, cara. Uma hora vai. Vai. Aqui eu tenho que ligar também isso aqui. Ele vai vir até aqui. Que eu corto. Beleza. Aí aqui... É a volta caso eu queira. Caso eu queira. Voltar pra lá. Voltar pra lá. Não. Esse aqui tinha que ir pra cá. Pra direita. Corta ali por enquanto. Quero que ele volte pra cá. E aqui. Aqui. Beleza. Aqui eu cortei a saída. Cortei, né? Melhor a entrada. Aqui eu vou fazer assim. O que ele vai ter feito antes. Eu não fiz. Vou fazer agora. Esse cara vai mandar um comando pra cá. E aqui eu tenho uma válvula de líquidos. Não. É um interrompedor. Aí esse cano aqui. Ele sobe aqui e vem pra cá. Depois eu subo ele ali. Eu vou precisar de um cabo elétrico. Aí o que eu vou fazer com isso? Quando esse aqui encher... Não. Esse aqui não. Quando esse aqui tiver vazio. Que é o último da linha. Que é o último, né? Deixa eu ver. Vai encher esse. Vai encher esse. Vai encher esse. Não. Talvez seja esse aqui o último. Não. Tudo faz, tá? Tudo faz. Primeiro e último aqui. Eu só posso ligar essa água daqui. Quando tiver espaço ali em cima. Aí nunca vai faltar água ali em cima. Tá. Aqui tá girando. Aqui tá bombeando de novo. Por que que não tá descendo aqui? Por que que não tá descendo aqui? Aqui é uma saída. Será que eu tenho que desmontar esse? Agora eu vou voltar a virar a água polida pra cá. E aí voltando a água polida pra cá. Volta o giro. A água limpa que tá subindo aqui no cano. Ela vai lá pra cima e gerar oxigênio. Ó. Que coisa linda tá ficando isso aqui, cara. Tá dando certo. Será que se eu botar um... Pode ser que eu tentei um stand também. Vamos botar de aço. Tá. Mas eu não resolvi o problema do oxigênio deles aqui. Tem que resolver. Esse aqui não. O oxigênio foi-se embora. Tá. Então eu tenho duas alternativas. Ou gerar o oxigênio dele pra aqui. Que seria uma boa alternativa. Eu mando de lá. Deixa eu ver aqui. Vou dar esse carro. Mandar 200... Quilos de oxigênio. Tem aqui bastante, ó. Tá. Vou fazer as duas coisas, tá. Eu vou colocar... Esse... Aqui. Pra disparar pra lá. E aqui eu vou mandar... Vou criar um... Um local pra criar o... O hidrogênio e oxigênio também. Mas vai ficar pro próximo episódio. Esse episódio é isso. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Comenta aqui embaixo. Finalmente esfriou o Magma. Você chegou até aqui. Chegou até o final do vídeo assistindo. Finalmente começou a esfriar. Gostou? Deixa o like. Compartilha. Se inscreva se ainda não for inscrito. Beleza? Obrigado. E até mais.